Muito bem, já que nós falamos de Olimpíadas, vamos falar agora com o nosso professor. Olha ele aí. Feliz quem tem um carcereiro, um amigo. Um rabino. Um rabino. Um carcereiro. Um rabino no WhatsApp. Um rabino. Um médico. Um médico seria bom. E um professor Samidana. Olha ele aí. E nós temos aqui o Instituto Samidana. Olha ele aí. Que vai dar uma notícia interessante. Bruno Bozzano. Vamos falar com o nosso professor. O foco sempre que interessa não é a competição. Não. Não é o espírito esportivo. E sim, o dinheiro. Que é uma coisa que todo mundo gosta muito. É verdade. Não é isso? Sim, sim. Instituto Samidana fez um levantamento de quanto ganha um medalhista olímpico no Brasil. Sim, no COBE, né? No COBE, Brasil. O COBE paga para cada medalhista individual. Quanto? 250 mil se for ouro. 150 mil se for prata e 100 mil se for bronze. Se for equipes, até 6 atletas, 500 mil ouro, 300 mil prata e 200 mil bronze. Agora, com mais de 6 atletas, 750 mil ouro, 450 mil prata e 300 mil bronze. Agora, isso é muito mais do que pagou no passado. Em 2016, no Rio de Janeiro, era o seguinte. 35 mil para quem subia no pódio. E 17 mil e 500 para esportes coletivos. Tá bom. Agora, o Brasil conquistou 19 medalhas, isso no Rio. E aí, o gasto foi 1 milhão e meio com medalhas, né? Com essas premiações. Se for 19 medalhas esse ano, sairia 5 milhões e meio. Achei justo. Agora, o Delari está querendo vender réplicas na internet. Sim, roubar a medalha e vender no Mercado Olímpico. Não, e produzir. Aí, ele falou, quanto custa, Sam? Eu levantei também, uma medalha de ouro custa 850 dólares. Isso, o... O material. O material, 850 dólares. Sem contar a mão de obra, frete, essas coisas. No Rio de Janeiro, custava 564. O ouro subiu muito nesse período. Nesse período. Mas não é ouro, né? Não, vem ver um pouquinho. Não, não é ouro. Não é ouro. A medalha de prata... Não é banhada. A de prata custa 462 dólares. Agora, a de bronze, 5 dólares. 5 dólares. De uma bronze não vale nada. 5 dólares. Muito carinho. Muito bem. E é isso. É a do Alba. Depois a gente vai voltar com a economia na hora de Kalina. Muito bem. Eu estava no Instituto Samidana ontem, fazendo uma projeção. O Brasil vai ser o pior ano das Olimpíadas da história. Mas a gente começou a dar história. Malvou a alegria. A alegria é que a Argentina não ganhou nenhuma medalha. Isso a gente fica muito feliz. Isso é muito importante. Vai ser ruim. Sim. Começa a Olimpíada também, tá? Só você que não gosta. A Kalina está feliz. O time brasileiro, você viu? De futebol. Ah, o feminino. É. Sim, vamos para as quartas. Ganhou do grande time da Zâmbia. 1 a 0. Zâmbia. Andrão. Você também está no Google, né? É lógico, o Google. Da cabeça não vai saber. Eu não sabia essa informação. Eu estou igual o Sam. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar outra. Tem que pesquisar outra informação. Tem que testar uns puta Zezinho e o Google. Zezinho e o Google. O importante é trazer a informação. Contra para você, se tirar o computador dessa mesa, se vira tudo vagabundo. Tudo porral. Ninguém sabe nada. Renata Funk. Mas até aí, até hoje. Se tirar o microfone, também não vem do programa. Os caras vão lá no Google. Boa, Samy. Errada essa informação. Se tirar a prancha do surfista, ele também não surfa. Está na globo.com. Na globo.com erra. Comitê Olímpico Internacional. Muito bem. Comitê Olímpico Internacional.